Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje em mais uma aula de flores eu vou trazer as flores matizadas para vocês aprenderem a fazer, tá bom? Esta aqui é a que nós fizemos em aula, vocês vão acompanhar comigo passo a passo e é a que eu, o tamanho das pétalas tudo, é a que eu defini como a mais bonita isso não quer dizer que eu tenha razão, tá? Essas daqui ficaram com as pétalas embaixo um pouco menor para quem quiser fazê-las um pouco menor, também tem, eu explico direitinho e as nossas folhas, elas já são conhecidas, tá? Essa aqui eu já ensinei em várias aulas de flores tá? Então até vocês vão poder pular e já ir até direto para o arranjo mas para quem não sabe, tá lá a aula direitinho para vocês, tá bom? Essa flor aqui, gente, eu fiz com a linha Anne no tex de 295 as duas, tanto a branca quanto a mesclada e agulha de 175 lembrando a vocês que o parceiro do nosso canal é o Armarinho São José tá perfeito, o site deles tá bem diversificado tem tudo que vocês precisam lá para artesanato, tá bom? É só vocês acessarem o link abaixo do vídeo aí que vocês vão ver tudo que vocês têm possibilidades de adquirir, tá? E eu espero que com essa aula vocês consigam fazer um lindo arranjo de flores e valorizar ainda mais os trabalhos de vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula vamos começar as nossas flores matizadas, gente então olha essa daqui foi a primeira que eu fiz então eu não gostei muito do matizado que eu coloquei porque eu fiz todo ele, todo regular vocês estão vendo? todinho regular essa aqui já foi a segunda olha como ele avança mais no branco e de forma irregular vocês estão vendo? isso é que dá a beleza da flor olha essa daqui, com a mesclada a mesma coisa tá bom? então vamos para o nosso trabalho vocês vão ver que é uma confecção fácil porque essas técnicas aqui vocês já conhecem deixa eu pegar um pano escuro para pôr aqui um minutinho só pronto então olha, vamos olhar por aqui esse aqui eu vou fazer com quatro pétalas a técnica vocês já conhecem o que vai mudar agora é a quantidade de pontos e a altura dos pontos também tá bom? então vamos lá faz o círculo mágico e nós vamos começar com um pontinho baixo agora dois pontos altos simples um dois dois pontos altos duplos um e dois e mais dois pontos altos comuns simples, tá? de uma laçadinha só cheguei aqui dou um ponto baixo aí vai de novo dois pontos altos um dois 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 pontos altos duplos dois pontos altos duplos e mais dois pontos altos simples tá? então o que que mudou? normalmente a gente faz a pétala com quatro pontos, né? e cinco pétalas aqui nós vamos fazer ela com com seis pontos sendo que dois simples nessa parte aqui, tá? dois simples e dois duplos então aqui eu já tô no terceiro dois pontos simples um e dois pontos altos pontos altos pontos altos e a última pétala e a última pétala dois 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 duplos e dois simples agora é assim, gente puxa e eu quero mostrar as outras que eu fiz pra vocês entenderem porque que eu vou fechar bem aqui fecha o círculo antes de fechar ele bem vocês já arrematem 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 aqui, ó nesse primeiro pontinho baixo aqui vocês fecham com ponto alto ou ponto baixíssimo ok? puxa bem a laçada aí aqui vocês vão puxar bem, gente fechar esse miolinho o máximo possível porque a nossa linha é grossa certo? mas o acabamento vai se dar com a pérolazinha se eu fizer muito largo que nem saiu este aqui olha vocês estão vendo? a pérola não encaixa aqui eu vou ter que fazer um arranjinho de várias pérolas aqui tá? chegando aqui vocês vão fazer assim, ó quatro correntinhas um dois três quatro vou aumentar aqui os um pra vocês verem melhor vira pelo avesso e prende no ponto baixo com ponto baixíssimo aí de novo, ó um dois três quatro prende aqui o ponto baixíssimo aí de novo um dois três quatro vem aqui no outro ponto baixo que é bem aqui no meio e prende o ponto baixíssimo, ó tô fazendo o apoio para as próximas pétalas venham aqui no último é o mais fácil porque vocês pegam aqui na ponta do aqui nas correntinhas mesmo, olha tá? e puxa com ponto baixíssimo aí vamos trabalhar do direito de novo um pontinho baixo aqui e agora, gente de quatro pétalas nós vamos fazer virar seis olha uma, duas, três quatro, cinco, seis nós já vimos isso em outra flor então vai ser um uma pétala inteira e meia e aí a gente vai dividir então vamos lá por isso que eu falei que esse aqui muita coisa vocês já saberiam mas tem gente nova sempre acompanhando só que aqui vocês vão fazer dá uma correntinha e nós vamos trabalhar assim, ó dois pontos altos duplos ok? e dois pontos altos triplos por que que eu tô fazendo isso? porque as amostras que eu fiz eu achei que esse branco aqui sumiu aí eu não gostei aí duplo mais dois então vão ser assim dois pontos altos duplos dois pontos altos triplos e dois pontos altos duplos como é muito alto aqui nós vamos dar duas correntinhas perdi a agulha e dá o pontinho baixo aqui só que aí, ó, vocês estão vendo? ela não abaixou tanto, né? senão ela vai ficar feia se abaixar demais e de uma vez, tá? aí vamos lá faz duas correntinhas e começa de novo só que eu vou pôr meia aqui e meia aqui então eu vou pôr os dois pontos altos duplos aqui um ponto alto triplo deste lado vem pro lado de cá vem pro lado de cá e acaba a outra metade que vai ficar com um ponto alto triplo aqui e dois pontos altos duplos puxa bem se não ela fica afastada fica feia faz as duas correntinhas e põe um ponto alto, um ponto baixo aqui olha traz, viu gente? tem que trazer a gente até escuta o cleque da linha mas é assim mesmo, tá? aí vamos lá desse lado aqui tem que sair mais uma pétala inteira então são dois pontos altos dois duplos dois triplos dois triplos e dois duplos um opa falta aqui dois dá duas correntinhas e prende aqui uma outra forma que pode ser tá? que eu vou fazer outro jogo vocês vão ver que o desenho é o mesmo e vai ficar bom também o que que a gente pode fazer aqui, ó? uma correntinha vai fazer um ponto alto simples um duplo certo? dois triplos e aí volta do mesmo jeito, ó um duplo e um simples tá? o desenho dela ficou um pouco melhor aqui no arcado tá? mas aqui, olha deixa eu dar uma uma aproximada aqui pra vocês aqui, o que que acontece? ele fica mais homogêneo tá? eu gosto mais assim do que assim mas precisava mostrar pra vocês como que dá pra fazer também tá? então aqui eu vou acabar com dois pontos altos duplos pra finalizar tá? então eu não vou mudar o jeito eu só quis mostrar pra vocês, tá? um e dois deixa eu abaixar um pouco os um senão vocês não conseguem acompanhar duas correntinhas e aqui eu vou fazer a metade vou fazer a metade de um aqui termino aqui e faço mais uma pétala tá bom? eu vou fazer todos e já retorno com vocês mas eu vou fazer eu vou desmanchar essa daqui e vou fazer neste formato aqui dois pontos altos duplos dois triplos e dois duplos tá bom? já volto já já com vocês só não esqueçam de dividir tá? uma pétala e meia aqui e uma pétala e meia aqui já volto com vocês pronto gente cheguei aqui olha aqui o que que eu vou fazer? juntar aqui nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez ok? e aqui eu corto a linha porque a parte branca acabou já pode até arrematar aqui porque como eu falo aqui vocês podem dar um nozinho assim a mão mesmo porque essa parte ela vai ser costurada né? então esse arremate aqui ele não vai ser visto tá? agora o matizado gente vocês vão trabalhar com a cor que vocês quiserem tá? vocês verem que aqui eu coloquei um amarelo liso aqui eu fiz com o pink mesclado e aqui eu fiz com o vermelho liso tá? essa aqui da aula nós vamos fazer com o amarelo mesclado a primeira parte que são das pétalas pequenininha elas são um pouquinho enjoadinhas né? vocês vão fazer assim ó vamos lá vocês vão pegar aqui olha no ponto baixo pra fixar o primeiro ponto tá? eu não vou editar isso aqui gente pra vocês verem que existe mesmo um trabalho de linha um trabalho de ajuste de linha tá? é totalmente normal o trabalho é muito pequeno na mão da gente e ó dá um pontinho aqui só pra começar ok? e deixa isso aqui que depois eu vou passar pra trás nesse lugar mesmo vocês vão fazer este movimento aqui ó ó e dá um ponto baixo pra cima como se fosse um caseadinho ok? daqui vocês vão fazer duas correntinhas e começa o matizado olha gente não tem regra é com ponto alto tá? vocês estão vendo ó eu vou pra baixo vou pra baixo vou pra baixo de novo perdão pra cima de novo o matizado ele é dessa forma ele é irregular então criatividade a mil vocês podem colocar aqui uns 4 ou 5 pontos tá? quando chegar aqui que fez bem a voltinha dela vocês dão duas correntinhas e vão fazer a mesma coisa olha passa pelo meio e puxa por aqui ó entre uma e outra o que que vai acontecer? ó fica aqui no meio e o trabalho fica assim aí de novo duas correntinhas vem pra essa pétala aqui ó um aqui outro aqui outro aqui como eu quiser tá? tá? vocês podem deixar aí a a imaginação e a criatividade de vocês tá? e como eu falei pra quem trabalha com linha de seda isso aqui deve ficar maravilhoso eu não posso dizer que fica porque eu não tenho a linha aqui pra fazer né? mas eu acredito que deva ficar muito bonita duas correntinhas e faz a mesma coisa gente ó passa aqui traz aqui entre uma e outra e puxa o pontinho baixo mais alto que é tipo um ponto de caseado entenderam essa parte aqui? facinho né? eu vou fazer essas duas pétalas aqui e já venho pra ensinar aqui o final tá bom? até já! cheguei aqui gente o primeiro passo é passar essa linha do começo aqui pra baixo tá? pra ela não atrapalhar a gente no... na nossa próxima etapa tá? agora é assim ó o pontinho baixo aqui já tá dado tá? então vocês vão fazer só um ponto baixíssimo ok? parte da frente tá pronta o que nós vamos fazer? passar daqui mesmo olha já vai pro ponto alto o ponto baixo desculpa da carreira de baixo olha aqui ó só assim ok? aqui tem que ser três correntinhas pra ela alcançar aqui ó mais ou menos na mesma altura que a gente trabalha na outra pétala o matizado vocês também tem livre criação aqui vou fazer essa inteirinha pra vocês verem como é que fica o efeito de uma pétala sobre a outra matizada também tá? nessa aqui eu tô colocando olha, dois, quatro, seis pontos chego aqui, faço três correntinhas e aqui é a mesma coisa só que é um pouco mais fácil porque eu só faço isso aqui ó só isso tá? ela já fica pronta aí eu puxo a partir daqui vocês podem pôr duas porque o ponto do caseado se ele subir bem ok se ele subir pouco é só dar três correntinhas mas aqui o meu subiu bastante então eu dou duas correntinhas e começo o matizado que pode ser igual ao de cima olha como o branco de baixo aqui apareceu mais e ela ficou mais vistosa tá? melhor do que essas daqui que eu fiz que o branco aparece só um pouquinho se caso né vocês falassem mas eu queria que o branco aparecesse só um pouquinho mesmo é aqui é feito assim do mesmo jeito que eu fiz aqui tá bom? na mesma quantidade de pontos vocês façam aqui como eu né eu a Maria da Graça enjoadinha é eu gostei dela mais aberta então eu trouxe dessa forma aqui pra vocês tá bom? eu vou matizar todas as pétalas e já trago aqui pra vocês verem até já pronto acabei tudo já cortei a linha tá? e daqui também eu vou arrematar ó vou pegar aquela linha do início com esta aqui tá? arremato corto e corto e olha a diferença que ficou esta daqui tá? é no meu gosto né na minha visão eu prefiro assim com ponto alto duplo e triplo né? dois duplos dois triplos e dois duplos e aqui ela tá só com os detalhezinhos brancos aparecendo assim bem de relance embaixo ok? agora nós vamos pra folhinha que vai ser deste modelo aqui pra quem sabe já fazer é só pular agora pra parte da montagem do arranjo pra ver como é que eu vou fazer pra quem não sabe é só seguir aqui na sequência que vocês vão ver como fica como que se faz essa folhinha tá bom? ela é diminuída no ponto baixo né? as folhas elas vão ser definidas no tamanho através da quantidade de correntinha inicial então eu vou fazer uma folha pequena de doze correntinhas então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze, doze e mais duas pra virar então eu fiz quatorze certo? e vou virar em duas agora o que que eu vou pegar? em cada correntinha eu vou dar um ponto baixo tá vendo? ó cada correntinha um ponto baixo essa primeira e segunda carreira é muito ruim de fazer porque a gente não tem apoio ok? mas vai fazer devagarzinho faz, ó aqui vai se formando eu vou fazer até aqui o último pra mostrar pra vocês como é que nós vamos voltar até já cheguei aqui na última aí eu vou fazer assim, olha uma, duas, três correntinhas pode ser até quatro aqui na primeira, tá? aí vocês vão pegar no mesmo lugar, olha só que do outro lado nós vamos começar a trazer o crochê pra cá, ó é só encaixando ponto baixo em cima de ponto baixo ok? vou dar um zoom aqui só pra vocês verem melhor olha aqui, ó tá vendo? eu virei o crochê pro outro lado ela é difícil essa primeira carreirinha aqui, viu? daqui a pouco ela toma corpo e nós já vamos ter mais facilidade e mais até agilidade pra crochetar eu vou fazer até, não digo que até o final porque nós vamos vir parar um pouquinho antes aqui pra fazer a primeira ponta da folha, tá? eu vou andar aqui mais um pouquinho e já retorno com vocês pronto, olha eu parei dois pontos baixos antes porque? já vai ser a virada da primeira vocês podem parar dois, podem parar um, como vocês quiserem o que que vai equilibrar um lado com o outro? é quando a gente chegar do lado de cá, parar no mesmo lugar vou mostrar pra vocês dois pontos, duas correntinhas pra virar e aí vocês vão fazendo, ó ponto baixo só que fica mais bonito, gente a partir de agora vocês pegarem, olha na correntinha de trás ele vai fazer aquelas ranhuras que a gente percebe nas folhas de crochê, né? é desta forma aqui, ó vocês vão pegando na correntinha, mas na parte de trás, ó vou fazer mais viradinho aqui pra vocês verem pra quem nunca fez, olha tem aqui normalmente a gente pega aqui pelo meio nós não vamos pegar pelo meio nós vamos pegar por cima e essa parte de trás aqui, ó vai chegando até aquele lugar que eu dei as três correntinhas que é bem na... as três não, eu fiz quatro, né? que é bem na virada, né? nessa parte mais larga dela olha aqui, ó já cheguei quando eu cheguei nesse espaço aberto eu vou pôr um ponto baixo dentro dessa pequena argola que eu fiz aqui faço mais três correntinhas e viro essas três correntinhas é justamente pra ajudar a virar o trabalho mais fácil, ok? aí pôs outro ponto baixo e continuo a próxima carreira também pegando na argolinha de trás é sempre assim, tá? vai trabalhando na correntinha de trás o que vai determinar a beleza da folha neste modelo de folha tem vários tipos de folha, tá? em cada flor que eu for ensinando pra vocês eu vou mostrando a folha é... é aonde parar o lado da folhinha aqui, ó quer ver? por exemplo, ó por exemplo não, exatamente ela não tá aqui, a diminuição a diminuição aqui deste lado tem que ser igual, ó tem que ser no mesmo lugar tá vendo? aí ela vai ficar bonita aí vocês dão duas correntinhas e retorna o trabalho do mesmo jeito que a gente fez o outro, olha vai pra correntinha, mas pegando a argolinha de trás dessa forma aqui, ó aqui, ó aqui é facinho de fazer ela é ruim só na primeira carreirinha, viu? Gente, eu resmungo muito para fazer essa folha, mas eu faço. Olha, um ponto baixo aqui dentro da argolinha. Uma, duas, três. Esse ponto baixo vai dando o aumento dessa viradinha aqui. Tá? E aí, olha, mesma coisa. Aqui, olha. Aqui, aqui. Olha, aí, ó, essas duas estão feitas. Agora eu vou fazer mais uma diminuição, ó. Parei dois antes. Parei dois, subo duas correntinhas. E faço a mesma coisa. Essa aqui é uma folha de tamanho médio, tá? Tem uma que eu usei para colocar na montagem aqui. Eu comecei com 14 correntinhas mais duas, né? Então, fiz 14 correntinhas. Deu uma folhinha bem grande, porque variou, né, o tamanho das folhas. Vai ficar muito mais bonito na aplicação do trabalho. A natureza, as folhas, as flores, elas não são iguais, iguais, iguais uma a outra, né? Elas têm variação que a gente percebe a olhos vistos. O nosso crochê, ele tenta retratar a perfeição. Mas, a imperfeição faz parte também porque nós estamos copiando a natureza, tá? E uma cópia é sempre uma cópia. Olha, um, dois, três. Então, essa aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês também. Eu tenho que parar no mesmo lugar. Isso é que vai deixar a folhinha bonita. É essa simetria aqui. Mas, se alguém errar e ver depois, não tem necessidade de desmanchar. Olha aqui, ó. Daqui eu volto. Um, dois. E vou fazer a última carreira. Eu vou desmanchar aqui e já volto com vocês. Pronto. Aqui tinha dado uma desfiadinha na linha, estava difícil de pegar essa correntinha. Então, assim, não esquecer de fazer essas ranhurinhas que saem na folhinha. Fica muito mais bonito. Tem um outro tipo de folha que ela é totalmente lisa. Ela é feita de outra forma e eu também vou trazer para vocês no decorrer das aulas, tá? Aqui, e aqui eu jogo mais um aqui dentro. Aí vai. Uma, duas, três. E essa folha aqui, vocês podem, mesmo nessa que começou com doze correntinhas aqui, vocês façam quantas diminuições vocês quiserem, porque ela querendo ou não, ela está aumentando aqui. Então, dá para fazer mais algumas, tá? Para esse trabalho, eu escolhi fazer só de três. Tá bom? Aqui. Aqui. E olha. Olha a minha parada aqui, ó. Cheguei aqui, deixei dois e vou fazer a última agora. Que ela vem aqui. Olha aqui, ó. Eu vou caminhar, vou fazer tudo aqui, porque agora vocês já entenderam como é que é. Quando eu chegar aqui nessa diminuição, eu já retorno com vocês. Só um minutinho. Pronto, gente, ó. Cheguei aqui, equilibrei com esse. Essa é a última diminuição que eu vou fazer. Mas aqui ficou com duas carreiras e aqui com uma. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esta carreira aqui e fazer ela só pela metade, ó. Eu vou trazer o crochê só até aqui a ponta. E isso vocês façam em qualquer acabamento desse tipo de folha aqui. A última vocês tem que dar meia carreira. Tem que fazer essa meia carreira para os lados ficarem iguais. Olha aqui, quer ver? Vou cortar a linha. Olha aqui, ó. Cheguei. E aqui não precisa mais de nenhum acabamento, não, porque nós vamos pontear tudo. Aí vocês vão arrematando as linhas, tá? Arrematando tudo para fazer a montagem. Qualquer flor, o que dá o charme na flor são as folhas. Então, se vocês forem montar individual, olha. Olha como ela já modificou. Se vocês forem fazendo arranjo, vocês têm que fazer primeiro montar na superfície que vocês vão aplicar. Ó, essa folha é um pouco maior. Pode colocar? Pode. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Vai montando e vendo se está ficando adequado. Se está ficando bonito, né? O arranjo das cores que vocês estão escolhendo, a quantidade de folhas. Tudo para deixar o nosso trabalho, gente, muito bem elaborado, tá? Isso vai do capricho de cada artesão. Não tem receita mágica, é capricho, tá? O acabamento dos miolinhos... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto muito de usar essas pedrinhas aqui, olha. Aí eu ponho de acordo com a cor. Vamos ver aqui qual que fica melhor. Ali está a amarela? Deixa eu ver se eu tenho amarelo, algum amarelo aqui. Não, então vai ter que ser branco. Olha. Um toquezinho aqui branco. Pode ser prateadinha. Olha aqui, ó. Opa, cadê ela? Então, essas daqui, elas ficaram com o buraquinho muito grande. Então, no caso dessa pequenininha aqui, não dá. Ela é menor. Olha. Tá, gente? Usar a criatividade e o bom gosto no acabamento dos nossos trabalhos. Isso é muito importante, tá? Criatividade unido com o bom gosto. E vocês vão ter sempre trabalhos maravilhosos para oferecer para as suas clientes, tá? Isso aqui, vocês podem fazer um lindo caminho de mesa num desenho simples. Um caminho de mesa simples. Aí vocês façam um arranjo de flores, da flor que vocês quiserem. E coloca, adequa ele, faz os dois lados iguais, tá? Vocês vão ver que o trabalho de vocês cria valor. Por favor, agrega valor no trabalho de vocês, além de mostrar que vocês são crocheteiras e crocheteiros de muito bom gosto e muito capricho. Tá bom então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra gente. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!